Bem, eu quero só perguntar pra vocês se vocês são gamers de verdade, aqueles que pra ganhar FPS tem que ter luzinha de RGB ou o Pedrinho Gameplays. Sim? Não? Independente da sua resposta, pega algo pra comer ou algo pra beber, senta em algum lugar confortável ou deita em algum lugar confortável, que eu vou mostrar pra vocês um segredo aqui dentro do YouTube. Opa, meus queridos, tio cenário, é tudo tranquilo com vocês? Sério, como vocês estão? Vocês estão bem? Bom, eu não sei vocês, mas eu pelo menos há muito tempo, fico muito tempo aqui dentro do YouTube. Sério, eu consumo muitos vídeos aqui, velho, caraca. E é sério, eu vejo muita coisa interessante, legal, eu vejo também coisas que me dão medo de estarem públicas aqui no YouTube, enfim, eu vejo muita coisa e de tanto ficar no YouTube e às vezes eu penso, pô, isso aqui tá tão repetitivo, nada muda, nada acontece, e se tivesse coisas escondidas aqui dentro da plataforma? E foi aí que me gerou uma curiosidade, a curiosidade de procurar segredos escondidos aqui dentro da plataforminha vermelha. A plataforminha que de um sonho virou minha realidade e o meu trabalho também, e é muito da hora saber que tem coisas escondidas que eu não faço ideias aqui dentro do meu trabalho e do meu sonho, é muito da hora. Bom, todo mundo sabe que a galera gamer só é gamer de verdade se tiver RGB no quarto, seja tanto no gabinete ou no teclado, fone, mouse, parede, sei lá. O importante pra um gamer de verdade é ter ledzinha no quarto, porque o ambiente fica muito da hora, fica chamativo, fica algo legal de se ver. E, é, eu tenho ledzinha no meu quarto, porque eu sou gamer de verdade, velho. Mas gamers, eu tô aqui pra mostrar pra vocês que o YouTube, ele também pode ter RGB, só que não te contaram ainda, e é por isso que eu tô aqui. Só que, infelizmente, eu tenho que adiantar que a galera do celular não vai conseguir fazer, só funciona em computador, então quem tem PC já se prepara aí pra fazer esse experimento, e me dizer se deu certo ou não. Então, não fica triste galera que só tem um celular, mas quando vocês tiverem um computador, vocês fazem o teste aí, e aí vocês me falam se deu certo ou não. Só que, vamos lá começar, bora, partiu. Bom, vocês devem conhecer a barra de progresso, ou a timeline do YouTube, onde fica uma marcaçãozinha em vermelho de onde você tá no vídeo, e de quantos porcento você já assistiu de um vídeo. Se vocês não repararam nisso, é só vocês mexerem com o mouse aí que vocês vão ver essa marcaçãozinha aí, uma bolinha com um negocinho vermelho carregado. Eu não sei explicar. E é aqui que a gente vai transformar em um ambiente gamer. Sim, a gente vai deixar essa barra de progresso RGB Gamer 2021 atualizado, Master Power. Parece até piada, mas vamos lá, isso aqui realmente funciona. Provavelmente vocês devem saber que no teclado a gente tem alguns atalhos dentro do YouTube. Por exemplo, se a gente apertar M, o vídeo fica mutado, ou se a gente apertar T, o vídeo fica em formato de teatro. E tem mais um monte de atalhos que eu não sei de cor agora, mas é só pesquisar que vocês vão achar, porque tem muitos, vocês não fazem ideia. Só que vamos lá, ao selecionar um vídeo que você vai assistir, coloque esse vídeo em tela cheia, dá um pause e não clica mais em nada. Um vídeo pausado digita exatamente essas letras, A, W, E, S, O, M, E, Awesome, que traduzindo fica incrível em português. Na real, não fica só incrível, fica espetacular, impressionante, um monte de significado. Sério, eu não sei por que tem tanto significado em uma palavra só, mas enfim. Tá feito aqui, a mágica gamer do YouTube. É realmente incrível o que acontece, velho. É muito da hora. Sério, quem tá no PC, pausa o vídeo aqui e faz exatamente o que eu falei. Digita em Awesome, em tela cheia, com o vídeo pausado, e vai tá na sua cara o YouTuber gamer, velho. É muito da hora. Após isso, você pode tirar da tela cheia e voltar a usar o YouTube normalmente. E é assim que o seu YouTube vai ficar durante aquele vídeo. Editor, bota aí um exemplo de algum vídeo rolando com a barrinha gamer, velho. Isso funciona também se você clicar em alguma área em branco do YouTube, como por exemplo, do lado da barra de pesquisa, que isso também vai funcionar. Não necessariamente você precisa ficar em tela cheia e pausar o vídeo. Funciona também se você clicar em alguma área em branco e digitar. Só que às vezes isso dá um bug e simplesmente não vai. Então é por isso que eu preferi ensinar pra vocês em tela cheia com vídeo pausado, porque é garantia que vai dar certo. Só que é só pegar a prática que não vai ter erro não. E eu acho que é isso. Você tá com o YouTube gamer em suas mãos e eu acho que eu não tenho muito mais o que falar. Eu poderia explicar pra vocês muito bem o porquê disso tudo. Por que isso acontece? Ou por que o YouTube fez isso? Só que eu pesquisei muito e simplesmente não tenho porquê. Nem mesmo os desenvolvedores falaram sobre. E simplesmente é realmente um segredo no YouTube que poucas pessoas conhecem. Mas que eu tô aqui pra compartilhar isso com vocês. E antes que eu me vá, eu sei que vai ter gente se perguntando Ah, mas eu vou ficar com o YouTube assim pra sempre? A resposta é bem óbvia. É claro que não. É só você abrir uma nova aba do YouTube e tá resolvido. Ou então, se você preferir, é só você digitar de novo o Awesome E automaticamente a barra para de ser gamer. E eu acho que é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de conteúdo. E me fala aí se vocês querem mais ou não. E sim, eu sei que esse título pode ser um pouco tendencioso. Até porque não fui eu quem descobriu isso. Então antes que o Jerônimo199 venha fazer vídeo falando Ui Tio Sam, meu Deus, ele tá mentindo, não foi ele que descobriu. E, sei lá, tentar formar viu com o meu nome. E eu tenho que dar os créditos pro canal Time Works. Eu não sei como se pronuncia. Foi ele que fez um vídeo falando sobre. E eu acho que foi ele o primeiro canal a falar sobre. E também é o YouTuber Faruque. Ele é aqui da comunidade e também o primeiro YouTuber da comunidade que eu vi que falou sobre isso. Mas enfim. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Deixar um like e compartilhar esse segredo pros seus amigos. E também me seguir nas minhas outras redes sociais. Como o caso da Twitch. Que eu sempre tô fazendo lives por lá interagindo e jogando com a galera. E também o Instagram e o Passarinho Azul. Tem também o meu servidor brabíssimo do Discord. E... Carai. Eu acho que eu já falei demais, né? Desculpa por me divulgar tanto. Valeu. Fala nóis. Mas até a próxima. E fui. Beijão. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri